Fala galera, bem-vindo a mais uma live aqui da Twi na Twitch, dessa plataforma de live sensacional. Vou jogar aqui o Alice Madness Returns, vamos dar aquela continuidade. Vou tentar compartilhar aqui nos grupos aqui pro pessoal que quiser aparecer. Fica pro barulhão aí do teclado, e aqui faz um barulhão mesmo quando eu tô digitando. Opa, Twi na Twitch de Alice Madness Returns. Vamos lá, deixa eu compartilhar nas minhas páginas. Vou partir aí pra livear na plataforma roxa, né? Vamos avançar nesse jogo que eu quero zerar novamente, e eu vou zerar novamente. Eu acho. Acho que eu consigo, né? Será que eu consigo? Pera aí, vamos lá. Arrumar aqui. Compartilhar. O pessoal deve estar muito ocupado, esse não é um horário que eu costumo fazer live também. Mas eu vou jogar. Por que não jogar liveando, né? Minha vontade de jogar é grande, mano. Quero ficar toda hora esperando. Pra poder jogar, né? Fico aproveitar minha última semana de férias agora. Ah, tem uma paradinha que eu não fiz ali. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Cadê? Ah, tá. Aqui tá certo. Tem outra parada que eu vou arrumar no vídeo. Não, tá certo também. Tem outra parada que eu não fiz aqui, hein? Opa! A demora tava no inferno. Opa! Copi o link errado ali, mano. Como assim, cara? Como assim? Olha, mano, esse O-Fi pelo... Pelo... Como é que é o nome? Reputação ali no grupo. Deixa eu compartilhar aqui no grupo dos amigos aqui. Vamos lá, vamos lá. TURURURURURURURURURURURURURURURURURURU. Beleza, vamos começar, deixa eu ver aqui, vou salvar aqui um link que o ManoMenge me passou, isso aqui vai ser de muita utilidade, mano, short URL, vou ajudar ali a diminuir, e eu posso divulgar, quando eu for fazer live na plataforma vermelha, eu posso divulgar também, né? Vamos lá, vamos avançar, Alice Loucura Retorna, como que seria a tradução direta disso, Madness Returns, era tipo isso mesmo, deixa eu comer aqui um chocolate também, enquanto a gente está em live, continuar o game, memórias, eu peguei uma porrada de memória nesse gameplay que eu estou fazendo, eu acho que eu não vou platinar não, porque tem umas que estão bem escondidas, mas, deixa eu dar uma ajuda, né? Vamos lá Carregar esse jogão Não tinha sido levado pelo chapeleiro maluco lá, não sei se era chapeleiro maluco, esqueci o nome do cara, opa Beleza Ah, eu vou para ali, depois eu vou para a Steam, né? Bora lá, vou pegar aqui a cestinha primeiro Dá meus dentes, e falando nisso, eu acho que eu já fiz o suficiente, mano, vamos upar aqui a Vorpal Blade Ela mesmo Olha lá, 675 Eu fiz na live passada, eu só esqueci de upar Vou upar o Blade nível 3, caraca, agora pulou para 800, mas aí a gente vai upar a Pepper, né? Vou pegar isso aqui Oh, tem umas minhoquinhas ali, mano Oh, caramba Caraca, velho Meu HP está baixo, hein? O que aconteceu? Espera aí, a cada vez que eu passo nesses lugares, eu perco o HP Tá, percebi agora Nossa, quase morri sem saber do que era Papá, seu entusiasmo por fotografia faz a biblioteca olhe como fruta roda Eu tenho certeza que essas soluções são tóxicas Cara, eu estou perto de morrer, mano, tem que tomar cuidado com aquele líquido escuro aí, ó Para longe dele Beleza, peguei mais HP, peguei mais HP aqui O HP dela é em formato de rosas, né? Mas é uma roda de sangue, mano Vou pegar aqui também Ah, pera aí, eu esqueci de compartilhar em uma plataforma Deixa eu compartilhar ali na Twitter, tem uma galera que vem dali também Vou postar ali Você é louco Ali está frenético, mano Aliás, eu vou aí pô Deixar uns likes ali na galerinha que a gente segue, né? No Twitter Vamos lá Ah, o bichinho também deu HP, que beleza Agora eu já estou com o HP cheio, eu estava com o HP vazio, agora está quase todo cheio Tá, tem mais um, não, não Ah, tá As engrenagens lá embaixo, eu pensei que era outra coisa Uhum Ah, então aí está você Ah, então aí está você Aquele chapeleiro lá doido Pequeno explosivo Ele distrai os inimigos e ainda pode dar dano neles quando explode Agora o meu verbal blade está upado, né, meu irmão? Pode vir, pode vir Manda mais, manda mais Da hora, dá pra combar com a explosão do negocinho Olha lá, a cabeça rolando, olha lá E aí, mano Adriano Ontem fiquei com insônia E joguei Zelda até três horas da manhã Caraca, mas aí você se separou aonde, velho? Errou! Ah, eu tenho que taca a mira, senão ela não puxa o guarda-chuva Vai, taca aí Oh, o caraca não esquivou Peraí, tem outro bichinho aqui Sai fora Ah, tomei, velho Esse bicho aqui eu tenho que tomar cuidado Tá, defendeu, né? Olha o dano que está dando a minha verbal blade, mano Só está dando o crítico Tá, mas isso aí tira mais do que uma vez, né? Eu acabei de upar a verbal blade Tá dando um dano insano no bicho Estou no castelo do Ganodorf Já, mano? Caraca, velho Você já está chegando já lá Vai zerar o game já, mano Peraí, tem quatro... Opa, quase caí aqui, ó Tem quatro lados aqui, mano Que tem esse lugar aqui Não consigo atirar nisso aqui Ah, não, é diferente Não tem o ponteiro lá, né? Tô ouvindo nenhum porquinho Siga em frente, então Tá terminando, mano, parabéns Até que tá terminando rápido, velho Pra quem tá jogando pela primeira vez O Zé da Ocarina Isso se sente como um avião O que está acontecendo? Eu realmente vejo como eu sei O seu julgamento deve ser severamente imparado Eu tenho o cara de quem sabe o que está acontecendo O cara, ele é bruto, né, mano Opa, ah, tá Peraí, quer alguma coisa pra cá? Não Alguma gradezinha quebrada? Não, vamos embora, então Que isso, que isso Tem um bicho resmungão aqui, mano Fica fazendo as vozinhas mais engraçadas Tá, tem um outro lado ali também, né Ah, vamos pegar o negócio ali em cima primeiro, né Agora vamos ver o que tem do outro lado Depois eu subo Ah, travou no chão O que temos aqui? Ah, foi de onde eu vim Ai, caramba, tô Não, cai não Ah, mas já me irritei Na parte do fogo Lá no castelo Empaquei, empaquei lá Saí para comprar itens E vou libertar os outros Sages antes É, você tem que terminar de libertar os Sages, mano Mesmo você tendo acesso ao castelo A ideia é você libertar todos os Sages antes, mano O último que você passou foi o Templo dos Espíritos? Ou teve outro que você passou? Não é aqui, não Opa, achei Ali, ó Que da hora Vamos lá Ó Rato, rato Os dois ratos, mano E ali tem a Alice com a faquinha E os dois no chão, mano Mano, muito da hora esse desenho, velho Na moral É bem do mal, né, mano Mas dá aquela Aquela quebrada no terror Vamos lá Vamos ver o que tem por aqui Eu fico de olho pra ver se tem Barulho de porquinho também Não tem, não Já libertei todos Mas lá no castelo tem que liberar Ah, proteção Entendi Eles já fizeram o Fizeram a ponta e tal Entendi Você já pegou a luva? Se você pega, se eu não me engano A luva pra você É nessa parte aí Do vulcão que você pega a luva, né A luva, mano Ela serve pra você fazer uma parada Lá pra fora também Então, quando você pega a luva Eu recomendo você dar uma procurada Lá fora também, mano Tá, não é pra subir aqui É pra descer É pra descer, né Não vim nesse lugar Nada aqui em cima Vamos descer Ó Aqui parece que vai subir Mas não sobe É as trollagens do jogo A luva lá A plataforma parece que você consegue Mas não vai Tá muito louco as folhinhas que saem dela O que diabo é isso aqui, mano? Vamos ver isso Não Não vai quebrar, né Olha o tamanho do negócio também Não tem nada Peguei a luva de prata Mas acho que preciso de uma mais forte Porque tem uma pedra Que não posso puxar lá no castelo Exatamente, mano Precisa da luva mais forte Só que eu não lembro onde você pega a luva mais forte, mano A luva de prata você pegou fora, né Acho que a luva de ouro Acho que você pega lá dentro mesmo Ué, onde é que eu tenho que ir? Ih, o pancada trava mais uma vez, mano Ah, achei Beleza As pedras monstruosas, né E aí, mano, Dark, beleza? Boa tarde, mano Aproveitando aqui, né, mano Que eu ia jogar e fazer uma livezinha de tarde Eita, maluco, já chegou na voadora ali, já Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma voadora nessa parada aí Os dois ratos agora? E aí, Rampage Continuação do jogo Mas são esses dois ratos? O que eles estão indo? Você nunca vai nos parar, maluco Hatter e Alice Ele está deixando Você está muito lento A insolência, a arrogância, a inscrição da mesa Eles são destruidores da terra E aí, Rampage E aí, Rampage E aí, Rampage Vamos lá E aí, Rampage 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 Ih, mano. Deu um rinho o Megazord aí, hein? Aí, ó. Ficou não mexer com o Chapeleiro maluco, tá vendo? O Chapeleiro chegou com pose de mala ali ainda. Se o nome do update, Doom Eternal para PC... Nome não, novo. Escrevi errado. Ah! Por favor, Hatter, você prometeu. Eu não vi, mano. Onde está o trem indo? Qual é o seu propósito? Diga-me, agora. Não há tempo para o que você quiser, Gile. Tome-me, Tome-te-me. Diga-me, Tome-te-me. Vem lá, vocês, galera. Vocês podem ainda ser amigos. Não há um problema, Gile. Que importância! Minhas memórias estão escutadas. Eu estou tentando coletar os pedidos. E se eu me enganar, você deve ter que me enganar. Eu tenho uma pesquisada e achei bem mais pessoas... Muito bem. Ele deveria morrer. Eu já vi o update do Windows que deu pau na rede. Cara, eu já vi todo tipo de update que dá problema também, maninha. Infelizmente, mano. Mas o update foi no Doom Eternal, mano. E ele quebrou o game. Aí... Aí eu não tinha visto, não. Aí eu não tinha visto, não. Sainte me apresenta que ela trabalha em maneiras misteriosas e tem planos para ela. Take her over to the Mangle Mermaid. Rent a bed. Answer woo a girl, Mr. Brawl. O que você acha que você está fazendo? O que vem natural? Não natural para mim. Desculpe! Os caras acharam ela por aqui, mano. Deixa eu ver. Caraca, velho. Nem lembrava disso. O gato branco me lembra da minha caixão. A mamãe conhece ela. Vamos sair de trás, ou de uma pipa no Mangle. Cadê você, gato? O que é isso? O que é isso? Está rolando briga ali, hein, mano. Olha isso, velho. Olha essa... Olha essa sereia aqui, que linda. O que vocês acham? E aí, 1313? Está dando tela azul no game e queda de FPS. Caraca, tela azul, velho. Windows mais faz o update que dá problema. É verdade, mano, Adriano. O update... Como é que é? Instalou um programa anti-cheat chamado... Ah, o The Novo. The Nuvo, né? É The Nuvo. Olha o zerador master. E aí, 1313? Olha o meu zerador master aí mesmo, né? Você chegou. O zerador master é você. É você, 1313. Exatamente. E aí, vai dormir. Ele vai ficar até as 4 horas. Caramba, de boa, mano. Tô terminando o Biohazard ainda. Qual? O zero. 1313, Yang. Beleza, mano, Adriano cumprimentando. Gato, gato, gato. Sabe que não se pode tocar um violão sem cordas. Eita, não é isso. Fala, Adriano. Hum, 1313, você tem o Doom Eternal no PC? E aí, Adriano? Não tenho, mano. Então, nem compre. Olha, um meio humano e meio plesiof. É mesmo, né, velho? Grimples e off ainda, mano, Dark. Grimples e off. Tart com alguns pedidos raros. Gira tudo raro, eu vou agirar. Um pedido, mas eu tenho uma apoição. Com outro homem. Bem, garota, como é que você quer fazer isso? Você deve saber que o doctor diz que eu tenho uma doença terrible. Onde está o meu dinheiro, você cumprido? Sobe aqui. Tá. Deixa eu ver se tá pra entrar. Ah, tá pra entrar por trás aqui. Ih, mano. O maluco tá zoado, hein? Tá zoado. Eu quase ouviu ele dizer que ele morreu de uma doença social. Pobre homem. Eu nunca sonhei que seu nome era Jack Splatter. Vamos subir lá. Vamos lá falar com a gordinha. Não, é aqui não. É aqui. É aqui, né? Alguém toca no piano, mano. Quem tá tocando o piano? É um bom piano, mano. É o ponto, não é? Ele não fazia isso. Sim. Isso seria ruim. Pobre homem. Pobre homem. Ah lá, o maluco quebrou a garrafa na cabeça do outro, mano. Pobre homem. Sim? Sim, eu vou pegar. Pobre ele! Pobre homem. 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 Ah, meu Jon. Eita, vai queimar o lugar? Eita noi. Sério mesmo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Vai colocar no violão. Ah, é verdade! Eu lembro disso, mano. Será que ela chegou pegando fogo no Wonderland, mano? O mundo do Wonderland tem uma relação com o mundo normal. E o mundo normal é mal distorcido também. Cara, eu preciso ler esse livro, sério mesmo. Só de jogar esse jogo, eu fico lembrando que eu preciso ler esse livro, mano. A minha Vorpal Blade já está meio upada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não! Peraí, por aqui não tem outro lugar não. Vamos por baixo. Ah, é um... É um tobogã, mano. Beleza. Oh! Onde está vindo isso? Cadê o bicho que estava ali, mano? Quantos... Vamos lá? Certo, vamos embora. Desculpe, mano. Outro O que é isso? O que é isso? Esse aqui veio para trás, mano. Ah, câmera, esse ali não me ajuda, né, mano? Ah, esqueci de defender. O que é isso? O que é isso? Um Yeti, mano? Tá, eu não posso passar nesse ar gelado aí, né? E tem um porquinho por aqui, mano. Deixa eu ver onde é que está esse porquinho. O que é isso, velho? Uma poruja que apareceu nas partes de dentro dela, ó. Olha que joguinho bonito. Para quem imaginou que era um jogo de criança, né? Onde é que está o porquinho? Aperta o porquinho, hein? Embaixo não. Ah, ele está aqui embaixo, mano. Toma aí, porquinho. Tá, eu vou ter que ir ali, né? Vamos lá, então. Peraí, eu nem vi se lá ficou alguma coisa, mano. Acho que isso aqui deve dar para mim entrar, né? É, olha lá. Beleza. Acho que não tem mais nenhum aqui, né? Dentro não tem mais nada. Deixa eu ver. Parece, ó. Parece que dá para entrar, mas não dá. Deixa eu ver. Espera aí. Tá. Ah, tá. Aparece ali Akimi. Sei lá, aparece alguma coisa escrita ali. Espera aí. Uma dica boa. Certeza que eu vou jogar o PS1. A Symphony of the Night. Legend of Mana. Soul of the Samurai. Jogou Soul River 313. Joguei a versão do PC. Que é o mesmo. Ah, que pariu. Dois dos meus games estão em Tóquio. Eu vou pular um pouquinho a conversa de vocês. Acabei de pegar a Gauntlet de ouro, Punks. Boa, mano. O game estava bonito. Eu imaginei que era de criança. Ah. Mano, esse jogo... O tanto de pessoas que comprou pensando que ia ser de boa. Pra que correr se eu posso ficar dando dash? Não é não? Pra quê? Então... Mas se a galera visse a capa e achasse que era de boa, o pessoal estava com probleminha, né, velho? Sinceramente. Porque a capa dele é uma demoníaca também. Esse Yeti é muito forte. Olha o tamanho do Yeti, velho. Não, não. Ai, droga. Tá bom. Pode cair. Ela grudou a saia ali no cantinho. Acho que eu não tenho que pegar aquele negócio de volta, não, né? Não tem nada quebradiço. Aparentemente não. Vamos embora. Uhul. Pequeno slide só pra chegar no... Oh! Chegou meu Hammer. Horse Hammer, Desu. Isso é muito bom, velho. Isso é muito da hora. Olha lá. Smashing Hit. Hobby... Hobby... Horse. Strange Hobby. Hobby Horse. É... Agora eu tenho... Agora ficou triângulo. É... É aquela... Flau. Flau. É... Dá uns coice nos bichos, mano. Ela grudou na parede e falou. Eu não quero morrer. É tipo isso mesmo. Ai... Ice Shark, peraí. Ah... Mano, esse jogo é tanto de pessoa... Com problema. Pugs, olha a foto que te mandei quando der. Daqui a pouco eu olho, mano, 1313. Mano, tudo que... Que essa Alice quer é morrer. Porra, hitadas. Vamos lá. Vamos lá. Eu continuo mirando no que tá fora, velho. É verdade. Peraí. Ah... Essa esquiva tem um probleminha. Às vezes você esquiva pra trás e ele não vai. Ah... 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 Vamos lá. O primeiro... O upgrade normal dela, assim... É meio estranho. Aí, depois vai ficar muito louco esse Hearth aqui, mano. Vai dar dois hits normal. Tem que pegar o terceiro lá, mano. O terceiro que fica muito louco, mano. Ah... Remember to spend your strength within your Apple menu. Deixa eu ver se tem upgrade, mano. Ah... Ah, não tem upgrade. Ele só está me lembrando. Lembre-se de gastar os seus dentes. Como é que faz o... Não dá para fazer ainda. Por enquanto, só tem dois golpes. Eu posso completar com o Vorpal. Está batendo no Vorpal lá e para e... Pou, pou. O Eppon-X. Ah, os dois ali. Fui usar as duas e ganhei. Ah, desculpa aí, pessoal. O nariz está meio irritado. Espero que não seja nada demais. Vamos lá. Pera aí. Onde é aquele lugar ali? Foi de onde eu vim, né? Ela subiu. Ah, mas ela é recusada. Ah, eu acho que foi de onde eu vim mesmo, que é tipo um tobogã, né? Ela é recusada mesmo. Vamos lá. Eu acho que eu posso quebrar isso com cavalinho também, mano, agora. Ó. Exatamente. Posso quebrar com cavalinho também. E falando isso, eu estou ouvindo um porquinho. Será que vai aqui dentro? Onde é que está esse porco, mano? Eu já estava ouvindo ele aqui fora, eu acho. Ah, tem a parte lá de cima, lá que eu não fui, ó. Ali, ó. Opa. Não vou deixar para trás não, né? Beleza. Dá uma cavalada aqui, ó. Ih, travou no vento. Pegar o que está à vista primeiro. Para cá, acho que não tem nada, né? Beleza. Vamos pegar isso aqui. Eu acho que o caminho é por lá, para onde eu estava indo lá. Ou não. Talvez seja para cá o caminho, né? Aparecendo. Tem umas paradas ali para pegar. Vamos voltar. Vamos ver aquele lugar lá. É. Não. É aqui, não. Aqui foi onde eu já peguei. É aqui, né? Caraca, mano. Olha, está muito perto daqui o porco, mano. Você passa aqui e o barulho está alto, mano. Estava na cara. Ah, para mim, ali para o lado. Tem uma memória aqui, ó. Tá, acho que agora é só ir para aquele lugar lá. Vamos embora. Eu acho que lá do outro lado eu não chego, não, hein. Vamos lá. Nossa. Tá, saquei o que você faz. Vou botar errado. É isso mesmo. Eu tiro ele do chão. Cadê? 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 Vai daí, rapaz. Da hora, da hora. Vai se esconder, leva cavalada. Vou te pegar ela, gote o jogo, mano. Beleza. Ela muda. Ela não quer morrer. Mano, tudo que essa Alice quer morrer, beleza. Eu já imagino os memes que irão fazer uma pancada imitando um cavalo. Peguei uma arma nova. Olha o monstro para testar ela. Não, vou dar tiro. Ah, mano. A maneira mais segura. Já pensou em enfrentar esse aqui, velho? Olha, ele me dá uns pequenininhos. Olha o tamanho dessa desgraça aqui. Cara, que muito louco, velho. Tá, ali eu não cheguei. Como é que eu vou chegar ali? Aqui? Tem uma planta? Ah, aqui, ó. Não. Era só uma miragem. Ué! Vamos lá, Alice. Ah, cara, como é o barulho de zumbi de Minecraft. Tem uma teoria. Eu disse teoria. Que a Capcom talvez dê notícias do Allatria no final de mês. É. Eu acredito nisso também, cara. Porque eu acho que eles não vão ficar muito tempo sem falar também, né? Eles já cancelaram. Adiaram o Upgrade, eles vão ter que falar alguma coisa sobre o Upgrade. Eu acho que nesse final de mês também vem alguma coisa. Concordo com a sua teoria, mano. Pega mais uma memória aqui. Priz Witless nunca viu uma bóla de gin que ela não podia fechar em uma hora. Fazia mais qualquer coisa para as causas e uma longa taste de ruínio azul. Caraca, eu estou pegando mais. Eu estou com duzentos e pouco já, mano. Deixa eu voltar lá em cima para ver se tem alguma coisa lá. Ui! Olha, um pelicano gigante, mano. Olha que louco. E lá é um sol com a cara feia do cão. Acho que aqui não tem mais nada não, né? Estou nem ouvindo porquinho nem nada. Aqui também não tem mais nada. Aqui eu já peguei a memória. É isso. Conseguiu aquele caminho ali, ó. Tchau, peixão. Tá maluco. Pera aí. Ali parece ser caminho. Vamos por aqui. Tá escavalada. Tá, e aí? Nós temos lá e nós temos aqui, mano. Poxa, aí como é que eu vou saber qual que é o caminho? Qual que não é? Isso aqui parece cair num tobogã. Deixa eu descer nesse daqui. Isso aqui tem ourinho aqui, ó. Eu vi um ourinho ali. Ah, a memória. Beleza. Beleza. Vamos lá. Não, não é tobogã não. Só aparece. Ó, a garrafa, mano. Mais uma garrafa ali. Mais outra ali. Tá, tem uma plataforma ali. Uma, duas. Beleza. 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 E essa garrafinha aí? Vou quebrar a garrafa. Só que não, né? Ah, lá. Ó, lá. Mano. Ah, ele tá fazendo barulho sim. Eu ia falar que ele não tá fazendo barulho, mas ele tá. É o que eu não tinha percebido. Barulho do porquinho. Uma descavalada. Preciso dar uma up no cavalo, mano. A arma do cavalo. Porque ela fica muito louca, velho. E ela dá um dano massivo mais pra frente. Opa. Peraí. Partiu. Subir o castelo do Ganondorf. Boa sorte aí, mano. Deixa eu pegar mais um chocolate aqui, enquanto eu leio o chat. Ah, deixa eu ver. Esqueci de que por enquanto... É outro game. Pega o suco de laranja e vai dar uma relaxada. Ai, tô ficando puto. Toque o cego. Toque o cego com meus games? Eita, mas... A capa não tá parada? Ah, os estúdios de produção estão parados, mano? Eles não tão com home office, meu maniangue? É então, se a quarentena acabar no final do mês, tem chance de eles começarem algum projeto e passar alguma data. É o que eu tava imaginando também, que nem o Mano Dark falou ali. Sim, mas a gente não sabe como está o projeto do update. Partiu subir o castelo do Ganondorf. Beleza. Não sabe se ele tá terminando e tal. E ainda o governo tá vendo de dar mais um mês. É, embaçado, mano. Entendi. Por isso que eu tô falando, relax. De um jeito ou de outro, você vai jogar. Exatamente. Vou ou não? Como assim? Ah, é. Por isso que eu tô falando. Ah. Você só tem Monster Hunter World? Não. Como assim? Vou ou não? Você não tem Monster Hunter World? Eu não tenho nenhum Monster Hunter. Ué. Por que tanta ansiedade, então? O que me resta é teorizar. Porque eu quero ver como ele vai estar, Young. Ué. Aí eu não sei como eles estão trabalhando. É verdade. Quem sabe eles não mostram um teaser, mano? Pelo menos uma imagem dele. Vou escolher a direita. Escolher... Acho que escolher errado, né? Vamos ver. Não sei se escolhi errado. Eu acho que eu não posso cair, né? Tendo o maior cuidado aqui. Ainda bem que o comando pra controlar ela é bem de boa. Bem responsível, eu diria. O que é isso, mano? Até tá marcando uns bichos ali, mas não vejo nada. Ah, tá lá embaixo. Câmera se ajuda pra caramba, hein, câmera. Eu sei que tem um nas minhas costas. Vou matar esse primeiro. Taca mais. Ih, eu não saí de perto dele. Como assim, velho? Grudei no corpo do bicho. Taca mais. Droga, apertei o botão errado. Apertei errado de novo. Já era. Vou pôr o bleed na cara, rapaz. Eu nem usei o cavalinho nesse cara, né? No quarter, no mercy. Exatamente, mano. Se não me dá dinheiro, eu não tenho piedade. Tá parecendo um tobogã, mas não é. Beleza. Oh, temos ali uma entrada. Parece uma minhoca, mano. Parece entrada de minhoca. Isso é engolido ali, mano. Olha. Olha. Lá, ó. Assim, eu não tenho nenhum monster hunt. Beleza. O que me reta é teorizar. Yaku, só pra você ter ideia de como minha mente funciona. Eu já tenho quatro teorias a respeito do Warudu. Me diz aí as teorias. Quero ouvir. A primeira é que o SAF D.Va ainda tá viva. Pra mim, tem um monstro de monster hunter... Pra mim, nenhum monstro de monster hunter morre. E a outra? Vamos lá. Isso aqui parece o caminho. Vamos ver o que é isso aqui. Parece um bicho, velho. Bem-vindo, Alice. Aqui é um pouquinho de algo para manter o seu cérebro. Como é a rainha dos corpos? Como um typhoon. Como é o que é? Como é a rainha de corações, né? De copas. Como um typhoon, como um tornado. O que é seu, mas os outros usam mais do que você faz. O que é seu, mas os outros usam mais do que você. O nome. O nome. Underwear. Que maldade, velho. Ah, suas roupas de baixo, mano. O cara falou ali. Excelente. Ah, eu errei um, mano. Tinha que acertar os dois, então. Ah, tá. E vai aumentando o meu HP. Se eu... Junto a quatro desse daí, né? Interessante. Não lembrava desses lugares. Eu não lembro muita coisa desse jogo. Ainda bem. Porque a gameplay, ela parece nova, né? Ela tá trancada agora, ó. Dá pra quebrar aqui, não? Segui em frente. Eita. Um barco dentro de um... De uma garrafa gigante. Nossa. Que rolê que eu vou ter que dar até lá? Problema não. Vambora. Tô desconfiado disso aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui. Até parece que eu vou em linha reta, né? Pô, pimenta no nariz, rapaz. Ah, não. Tá na porta, já. Certo. Certo. Tá na porta, já. É o que tá aparecendo ali, ó. Vai esconder não, rapaz. Tá pensando que vai se esconder ali de embaixo? Tá maluco? Eu dou-lhe uma cavalada. Beleza. Tem um caminho ali. Tem um caminho aqui, mano. Eu acho que aqui é... É secret area, né? Área secreta. Opa, opa, opa. Fui trollado. Tá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou ter que descer lá no canto de lá dessa plataforma. Easy peasy. Só saber o que acontece com a plataforma. Não saber que ela girava, né? Nossa. Peguei bastante dente aqui, hein. Dente de dourado dá bastante também. E esse aqui, mano? Não, é só uma pedra normal. Não tem nada. Aqui eu já fui, né? Ou não? Aqui foi de onde eu vim, né? Aqui foi de onde eu vim. Só que eu acho que eu tenho que voltar pelo outro lado. Voltar por aqui, eu acho. Porque ali não dá pra subir mais. Beleza. Nossa, tem um... Um peixe gigante ali, mano. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, tem nada. Aqui, ali vai pra ali. Não, ali não dá, né? Se eu cair ali... Deu ruim, né? Deixa eu ver. Eu acho que nem a caminha ali, mano. Mas eu fiquei na dúvida se deixei alguma coisa pra trás. Eu não vou chegar ali, não. Acho que aqui eu não chego, ó. Ela não alcança a altura. Aqui alcança, mas ali não, eu acho. Deixa eu tentar. Morrer, morreu. Quase. Ela não quer, ó. Não quer morrer, não. De jeito nenhum. Certo. Tá, tem um caminho, né? Tem uma parada brilhando lá embaixo, lá, mano. Eu não peguei aquilo lá, né? Tem um negócio brilhando lá embaixo, lá, ó. Vamos voltar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu parei. Eu fiquei na dúvida de que ia dar ou não. Onde é que é mesmo? Não. Aqui é o caminho. Aqui deve ser segredo só. Deixa eu ir nesse segredo aqui primeiro, vai. Ó, tem o símbolo do cavalo. Mas eu acho que é só quando eu tiver com um upgrade do cavalo. O cavalo acho que não tá forte o suficiente. Deixa eu ver quanto que eu preciso. 500, mano. Tô quase upando o cavalo, mano. Vamos dar mais um rolê aqui e ver se eu acho alguns bichos, mano. Não é possível. Pertinho de upar o cavalo. Provavelmente já era pra eu ter chego aqui com ele upado já. Pode. Pode não, peixe. E aí, mano? Dente. Aqui eu só peguei os dentes. Deixa eu ver uma coisa. Tem uma luz no alto, mano. É lá na frente, lá, ó. Ué? Tava pra cá, agora tá pra lá? Eu que tô vendo errado. Problema, não. Vou voltar. Olha lá. É lá embaixo mesmo. Tem aquela lá e tem essa pra cá. Mas aquela lá embaixo, lá... Deixa eu ver uma coisa. Errei a plataforma. Não tem vida mesmo, né? Caraca, mano. Acho que eu deixei o negócio pra trás e não dá pra pegar mais, não, hein? Aquela luz lá. Com certeza deve ser alguma memória, mano. Tá muito forte pra não ser nada. Aqui não chega ali. Tá aqui direto também não, né? Vou tentar. Chegou. Chegou no limite, mas chegou. Olha lá, exatamente. É ali, ó. Tem coisa pra pegar ali, mano. Ah, tem planta aqui embaixo. Tem uma plataforma no meio. Dente, dente. Tem um lugar ali. Por que essa plataforma tá aqui no meio, mano? Não entendi. Ah, ela tá me levando. Que da hora. Tem um porquinho aqui, mano. O porco deve tá aqui. Nossa. Eita. Ó, quatrocentos e pouco. Quatrocentos e vinte e sete, mano. Ali tem um... O tamanho desse peixe, velho? É, onde é que era a iluminação? Ah, eu saí ali. Eu saí por baixo. Entendi. Tá, mas eu não consegui chegar naquele lugar lá, ó. Vamos ver se eu consigo. Nossa, é bem, bem justo mesmo. Até que eu fui pro lado contrário também, né? Se eu descer, eu tenho que ir pra lá. Caraca, acho que eu tenho que pular daqui, hein? Ó, lá embaixo eu não tô vendo nenhuma plataforma invisível. Acho que deve ser daqui mesmo. Não vai dar. Eu vou ter que dar um jeito de pular mais pra frente. Eu vi que eu fiz um pulo errado. Opa. Ué, onde é que eu voltei? Ah, eu vim dali. Ai, caramba. Então deixa eu me matar de novo. Pera aí. Me matar de novo pra voltar pro outro lado. Tá, se eu vim daqui, tem coisa... Olha lá, ó. É ali, mano. Tá vendo? Quem procura, acha. Vamos esperar a plataforma subir. Beleza. Essa luz aqui que eu tava vendo, ó. Tem coisa aqui, não? Aqui nada. Agora só tem uma subida. É só uma luz, mano. Sério mesmo? Não tem nada aqui. Caraca, mas por que é tão forte assim, mano? Podia jurar que tinha coisa aqui. Foi daqui que eu vim, ó. Eu peguei aquele segredo ali e aí continuei por lá. Mas tinha esse caminho daqui também. Mas fui enganado. Fui tapeado pela luz forte. Vamos voltar por aqui. Bora, né? Fazer o quê? Eu achei que era alguma memória. Tá. Lá dentro eu já peguei, né? Fiquei na dúvida se eu conseguiria matar aquele peixão, mano. Talvez que eu só atirasse nele. Vamos seguir no caminho do barco, então. Vambora, vai. Acho que eu já fossei o suficiente aqui, né? É por aqui, ó. Vou ter que descer na plataforma de gelo aqui. Seguir até lá. Vamos ver. Ela desce, hein? A plataforma de gelo desce, ó. Conforme eu piso nela. Por isso que eu percebi, pisei rapidinho. Ah, tem um... Eita, não é essa? Eita, não é essa? Vamos embora, Alice? Nós somos descerados, claro. O que? Não há esperança, então? Há essa quantidade de esperança, mas nada para nós. Agora, se inscreve aqui. Eita, não é essa? Tá nois. Eu tenho que atirar a canha Não tem que evitar Os tubarões que querem quebrar o navio Balas de canhão E minas Preciso to fire cannon Triângulo to fire Death charging Não Ué Não Deixa eu passar Não Bati a vela ali no Não Bati a vela ali no Ah, passou. Passa logo, tubarão. Ah, legal. Arrancar pela pata do bicho. Ele não pode fazer nada. Eita, quase pegaram. Vamos lá, barquinho. Eita, o barquinho deu um drift ali meio errado. Plex, acho que você está voltando. Eu estava voltando mesmo, maniang. Mas é que eu estava querendo ver se eu não deixei para trás coisa lá, mano. Eu estava voltando consciente. Hum, eu necessitava de citar o Camelios naquela minha lista de monstros que poderiam estar chegando no World. O que você acha que o Camelios pode estar no World? O que você acha que o Camelios pode estar no World? Espera aí, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Na verdade, ele já está no World. Que é prova maior do que você não ver ele. Agora a minha... A quarta e última teoria é a mais, digamos, que mais brisada. Brisada. Essa solteria do Camelios me impressionou. Só que não. Mas eu acho, por aí, não sei. Os gilaios já vieram com seus gilares. Em qualquer caso, eu nunca pensava que você seja como um passeista. Se lembrar se serve você, você era o mestre do Camelios. Que vaga no upro. Não tenho a chance. O que é que é isso? ouvir algo útil sobre este novo tren vai fazer uma mudança. Você não respeita o sofrimento de outros. Fale-se suas perguntas e suas perguntas inteligentes para o Caterpillar. Desculpe, Admiral, realmente. Por favor, me diga o que você sabe sobre o tren. Eu vou dizer apenas que nós escapamos uma corrupção contaminada. Você se torna aqui. Mas eu não quero escapá-lo. Eu quero parar. Eu vou parar para salvar a minha vida. E a Wonderland, também. Nenhum. Falta mais nenhum. Diversões governam o dia. O show deve continuar e assim. Falando de shows... Nós não. Bem, não importa. Aqui é um ticket para o show de Caterpillar. Use-o. Claro que a gente vai para o lado contrário, né? Não tem nada aqui. Não, aqui não tem nada. Qual roupa que ela tá, mano? Não, a roupa é meio que daquelas Jellyfish, né? Tipo com uns brilhos em algumas partes. Que da hora, mano. Como é? É invertido seus comandos? O escândalo está se encaixando com uma roupa grotesca. Se eu já possuía ter um acessório que não era semelhante, eu ia cair. Destrói toda a evidência disso e dengue sua existência. Eu valido minha reputação. O barco quebrou todo e a gente está inteiro. Não aconteceu nada com a gente. Falando em Gelly Fishing... Certo. Vamos aqui primeiro. Ali tem uma cidade. Estou na dúvida. Para lá tem item, né? O que? Nossa, quase. Acho que é só isso. Só vim pegar uns dentes. Estou quase com 500 dentes, mano. Quase voando um cavalo. Marreta de cavalo Beleza O que temos aqui? Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Ah, o bicho vai vir atrás? Vai, filha Apertei o hipster já Ih, mano O bicho bugou Peguei no alto Vou pegar no alto Porque Tá, eu vi um porquinho aqui Ah, tá Tá aqui Ezerio Ocarina Oh, parabéns, mano Adriano Jogão aí, mano Tá curtindo o final aí? Curtiu o jogo A verdade de ter perdido quase todas as horas Parabéns, menino Agora vai pro Majoras? Valeu Não tenho o Majoras Vou pro Breath of the Wild Boa, mano Curtiu o jogo, né? E o final? Finalzão, hein, velho Muito bom Aqui é uma armadilha, mano Ué Eu tava fora, mano Tem um negócio ali, ó Orelha é alguma coisa Não dá Acho que dava pra matar o bicho Pera, o que que tava aqui? É uma orelha E alguma coisa diferente Não sei Já sei Eu queria subir no bicho Pra ver se ele não me jogava longe Vambora Deve dar Você tá ali, deve dar Ah, tem uma plataforma Do outro lado, lá Mas a altura me parece boa A altura é boa sim, pô Ah 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 Ah... 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 Certo. E aqui? Se eu viesse pelo outro lado, se eu viesse pelo outro lado, acho que eu ia... Passar por ali, ó. Pegar esses dois dentes. Quantos dentes eu estou mesmo? 503. Vamos pôr o cavalo. Red Horse agora. Acho que o último é o Black Horse. Ah lá, agora tem o golpe mais forte aqui. Beleza. Está melhorando, está melhorando. Aqui é uma porta para voltar para o mundo normal, né mano? Mas eu não tinha a Vila ali embaixo para ver? Espera aí. Vamos dar uma volta lá primeiro. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa diferente. Hum... Valeu. Não tenho majoras. E é essa hitbox do FU aí. Não é não? Quero me tornar famoso? O meu seguidor é... Não, não. Eu não quero me tornar famoso assim. Muito obrigada. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Olha o host aí. Obrigado, meu Rampage. Eu ia fazer isso. Obrigado, Rampage. E esse hitbox do FU? Olha o boot aí. Hum... Acho que não dá para eu voltar aqui, né? Acho que não dá. Não... Não jeito. Eu não posso voltar. Vamos para frente então. Fazer o quê? Eu fui a última na biblioteca na noite do fogo. O fogo que eu adiço ao fogo foi morto quando eu fui para a cama com a Dinah. Se não foi, eu posso ser responsável por mortes da minha família. ... Chave e casa. Hum... Legal. Nossa... Quase caí. Tchau, tchau. Eu não tomo dano. Já sei. Tchau, tchau. Ué, ele jogou pra longe. Mano, Danilo, muito obrigado por seguir aí, mano. Que estranho. Ela não tá rebatendo, ela tá mandando pra onde? Olha lá, sumiu. Ué? Ela jogou pra longe, mano. Ah, tá. Ah, agora já era pra você, meu amigo. Era uma vez. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Aqui tem a Gelo e Fish. Aqui tá falando que a casa é pra cá. Certo, tem uma plataforma ali, ó. É por ali. Beleza. Tchau, tchau. Nossa, quase me lasquei de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi uma experiência sensacional, mano. O Majora mudou a ideia de muita gente sobre o que são os games, mano. Sinceramente. Eu sou um deles, né? O Majora aumentou mais ainda o meu amor por RPGs, cara. Que já era grande na época. Na época eu já jogava uns joguinhos de Super Nintendo, Playstation 1, mano. E aí RPG de ação, o Majora chegou, eu falei, mano, que jogo sensacional, mano. Você é louco, é muito bom mesmo. A Nintendo, ela faz uns jogos, mano, que é atemporal, tá ligado? Eu acho que, na minha opinião, Ocarina of Time é um jogo atemporal, mano. Eu posso jogar ele daqui, por exemplo, a 10 anos, eu vou me divertir, sabe? Tipo, porque, que nem eu tô fazendo com esse jogo aqui. Eu não considero totalmente atemporal isso aqui, eu acho ele muito bom. Mas Ocarina of Time, mano, se eu jogar daqui a uns 10 anos aí, eu potesse ter esquecido muita coisa, e vai ser muito legal eu fazer tudo de novo. Ah, meleca. Já mei isso aqui, mano. Ah, não é nada. Por isso que eu desconfiei, ainda bem que eu desconfiei. Eu esqueço fácil, na próxima vez que jogar, será como na primeira vez. Exatamente, mano. É, dá pra você pegar mais coisas ainda, tá ligado? Eu jogo muito jogo também, cara, então eu acabo esquecendo, mano. Não tem como. Eu tô adorando as experiências do Final Fantasy VI. Zerar ele de novo tá muito bom. Zerar esse jogo aqui tá gostoso também. Eu não lembro quase nada, mano. Eu tô impressionado do quanto que eu não lembro desse jogo. Sério mesmo. Você volta pra jogar um jogo, você fala, Caramba, eu não lembro. Esses cenários aqui eu não tô lembrando, mano. Às vezes a minha mente fica imaginando que a versão do PC é uma versão diferente, mas eu acho que não é verídico isso. Foi de onde eu vim aqui, né? É, foi de onde eu vim. O cara tem uma plataforma aqui, ó. Ah, já era, morri. Não, peraí. Onde é que eu vou, mano? Tá, deixa eu ver uma coisa. Tá, uma plataforma ali, ó. Tem que ir direto, senão eu não vou saber onde ela tá. Aí, ó, beleza. Agora dá. Beleza. Eu acho que o outro caminho lá... Não. Eu acho que só tem esse caminho mesmo, eu não sei. Vou seguir em frente, então. Vambora. Ou aqui é só pra me pegar uns dentinhos. Se for, tô feliz, mano. Quanto mais dentinho, melhor. Preciso upar minhas armas. Essa plataforma se move. E aqui tem alguma coisa que eu possa... Algum lugar que eu possa ir? Acho que não, né? Ah, tem uma passagem ali, mano. Mas eu tô na dúvida que isso aqui vai me trollar. Falei? Me trollou. Voltei lá embaixo. Eu acho que lá não vai ter mais nada não, véi. Quer dizer, aqui, né? Ah, que isso? Ah! Oi, Memo, eu tava vindo. Tem um porquinho, véi. Olha lá, eu tô... Ou não? Aqui falou que tem uma cesta, ó. É, agora eu tô ouvindo o porquinho. Tá, eu acho que eu vou ver ele lá no final, ó lá. Vamos lá. De novo. É, tá ali por trás mesmo o porquinho. Opa! Super porco, mano. Olha o tamanho desse nariz. Muito nóis, mano. Lá em cima. Ah, tá. Tem um Steam ali agora. Ela passou no meio numa fresta muito pequena, véi. Como assim? Tipo essa aqui, ó. Ela caiu numa fresta muito pequena. Noventa e sete. Bom, muito bom. Temos aqui. Temos nada aqui. Nada aqui. Aqui é só voltar mesmo, né? Não é nada. É o que eu tô vendo. Lá de lá não tem alguma coisa, não? Tem nada. Vamos voltar, então. Era só pra pegar isso. Aí ferrou. Deixa eu ver direito. Tá. Eu vou ter que pegar um tempo antes dessa plataforma... Essa aqui subir. Tipo agora, ó. Nossa, consegui. Beleza. E aquela ali fica se mexendo. Aí complica. Beleza. Meio embaçadinha fazer isso aí. Pera aí. Aqui não foi pra onde eu vim? Ah, tá. Eu vim aqui. Aí eu não segui essa parte aqui, né? Barrel Bottom. O que está ali dentro dessa patina de civilidade? Algo maluco que eu vou prestar. Eu vou rejogar o Final Fantasy IX no Xbox. Veio de graça no Game Pass. Olha que maravilha, mano. Esqueci o fácil. Beleza. Nossa, quase caiu ali, mano. Quase nada. Caiu mesmo. Ela caiu num lugar muito pequenininho ali, mano. Ó, o vestido dela... É verde? Eu não tinha visto a cor, não? É um peixe de bengala, mano. É tipo a cidade dos peixes aqui, mano. Quem é você, mano? Ele focou num dente aqui no alto aqui, ó. Como é que eu vou chegar ali? Dá pra eu chegar por ali, mano? Deixa eu ver. Caraca, eu não lembro muita coisa desse jogo aqui, mano. Bate pro lado de lá, fia. Aê. Vai lá. Vou esperar, mano. Preciso dos dentes. Não deu o dente? Não deu nada? Sério mesmo? Vamos, 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 vamos. Você consegue, você consegue. Aê. Pega essa memória aí. Muitas teatricas e gafas são insuídas para as pessoas jovens. Pega essa memória aí, não é mais do que argumentos domésticos domésticos. Peguei. Tá, eu sei que tem um bonitão aí. Não quero saber do bonitão. Pra lá que o bonitão tá, ó. Ó, peraí. Mas aqui tem caminho. Aqui tem flor. Acabalada aí. Certo. Ah, ali, mano. O negócio dos puzzles, né? O riddle. Peraí, antes de ir pra lá, vamos fuçar aqui essa parte. Aqui, ó, que tem aqui primeiro. Pegar a prick primeiro, a gente volta pro riddle. Na memória. Olha lá, o controle ele fica meio invertido aqui, mano. É mó bizarro. Aí depois ele fica normal. Tem uma hora pra se adaptar a área. 147. Tá pouco ainda. Tá pouco. Preciso demais. Preciso fazer upgrades, mano. Agora eu vou dar uma pesquisada no Majoras. Só por curiosidade. Aí... Pô, mano. Eu fui pesquisar e comprei. Ou que nem eu fiz com alguns jogos, mano. Deixa eu testar esse jogo aqui pra ver como é que é. Ops. Zerei. Jogo pequeno, né? No caso do Crisis for a Head, do PC. São poucos os jogos que eu faço isso, né? Agora eu vou testar esse jogo aqui pra ver como é que é. É o zero jogo. O jogo é tão bom que você não para, tá ligado? De jogar. Eu acho que o Alice foi um, mano. É, eu acho que o Alice foi um. Eu falei, vou experimentar esse jogo. E fui até... Vou até zerar. Sobreviver. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Vem, Alistair, não se preocupe. Você já perdeu o trem. Mas acho que eu ganharia mais se eu matasse os caras, mano. Deixa eu pegar aquele ali primeiro. Olha que louco, mano, esse cenário. Um ratão monstro. Ali o chapeleiro maluco, né? Ganhei mais uma rosa. Pra upar o HP. Belo cabelo, hein, fia? Porque no mercado livre tá 250 a mais. Vou esperar chegar a Big Boy. Que lá custa 140. Melhor, mano, Adriana. Melhor mesmo, mano. O Ocarina que você zerou é a versão 3D? Do 3DS, mano? Hum... Eu achava que esses caramujos aqui dava... Dava coisa. Eles dão, né? Mas não aqui. Aqui é a cidade dos peixes, né? Aqui, ó. Bonitão. Dá pra lá. 3DS. Cara, essa versão eu não zerei ainda, mano. Preciso zerar ela também. Mas eu vou trazer ela no canal, eu vou trazer do emulador, mano. E a qualidade fica melhor, né? Beleza. Esse bicho subindo aí. Ah, Drifting Ruin. Ah, é o que voa. Eu lembro disso aí. Esse aqui é fraco, mas acho que vai ter o outro que é mais forte. Tô ouvindo nenhum porquinho. Ué. Ué, ué, ué. Pra que eu subi aqui? Pra nada? Pelo menos. 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 Vai que ele me atrapalha lá embaixo, né? Melhor eu acabar com ele aqui mesmo. Ah, eu perdi pulo, mano. Era pra eu ter pulado um só, depois eu teria os outros pulos. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? Vamos ver. Nossa, pera aí. Estou errando alguma coisa aqui muito grave. Sim, estou indo para o lado errado. Vamos para cá primeiro. Que merda. Ainda bem que eu errei. Se eu não teria seguido o caminho, eu ia perder esses aqui, ó. O amarelo dá 5, né? Deixa eu ver. 1, 7, 8. 1, 8, 3. Isso mesmo. Dá 5. É o jogo falando. Não siga em frente, mano. Não vai direto, mano. Caraca, mano. Agora eu estou boiando. Por que que não está indo? Tá, eu tenho que dar um pulo 2 e acho que depois mudar para o modo de planagem. É isso mesmo. Tem que ser bem certinho. Se eu der o terceiro pulo, ele cancela a planagem e ela cai que nem pedra. Tem que ser bem. Tem que ser bem. Tem que ser bem. Tá, tem um porquinho aí. Deixa eu achar onde é que tá esse porquinho agora. Ah, voando. Ah, aí sim, hein. Epidermis recingiu até o terceiro lado, e o resto da pele era tão brilhante como escala de carbo. Vamos seguir. Seguir pra onde? Deixa eu ver. É pra cá, meu irmão. Acho que é o único caminho que tem, né? Uma mira errada. Ah, 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 ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada aqui, mano. Como é que eu vou subir ali? Acho que só pulo normal não dá. Ah, tá. Entendi, entendi. Vê a dica ali e você percebe. Agora tem que achar. Onde é que tá o negócio? Cadê? Falou que é pra mim vir aqui e atirar em algum lugar. Nossa, eu dei esquiva, velho. Nossa, ainda bem que ela não sai pra fora. Aqui não tem nada, né? O negócio tá doido, mano. Tirar onde? Abaixo da plataforma não tem nada. Em cima não tem nada, né? Não, não tem nada. Pra baixo não tem nada. Você tem uma parada vermelha lá embaixo, lá. Ué, 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 ué. Ah, eu tenho que achar essa mira primeiro, então, pra vir pra cá. Deixa eu ver. Ué, 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 ué. Ali você tá com... Com graxa nos sapatos, que nem o Mario. Vi aqui na eShop. R$39,00. Ah, R$30... Pera aí. MHG. Ah, tá. O Monster Hunter Generations. Mano. É que o seu... O seu 3DS é bloqueado, né, mano, Adriano? Hum... O Majora tá R$73,00. Tá caro não, mano. Mas eu... Assim, pelo menos de 3DS eu prefiro ter físico, né? Tá. Não sei onde é que tá o negócio. Vamos ver pra cá. Ah, gente. Achou... Eu já vi ali, ó. Opa. Já vi aqui, ó. Tch. Quase. Acho que eu vou ter que atirar um pouco mais longe. Boa. Tá. Boa. Mas e aí? Como é que eu vou chegar lá? Eu vou ter que... Ah, eu vou ter uma plataforma pra mim voltar quando eu estiver lá na frente. É isso? Ah, não. Tá aqui, ó. Não tinha visto que ele tinha ativado isso. Pô, mas aqui parece o caminho. Ali na frente eu não vi se tem alguma coisa. Eu acho que não tem nada, não, né? Ah, tá. Tem um esqueminha aqui pra mim colocar o negócio. Só isso. Nada pra mim quebrar. Tem aqui, ó. Isso aqui dá pra quebrar. Deixa eu ver. Não, quebra não. Parece que quebra. Parece que quebra, mas não quebra. Tá. Vambora, então. Beleza. Voltei. E aí, 1313? É que eu tô dando umas cavaladas aqui nos baú. Os baú. Temos ali. Os jellyfish. Nada aqui, nada aqui. Ahn... Pox, vai me dizer se dá pra jogar o Monsanta Generations Ultimate no 3DS junto com o pessoal do Generations Ultimate no Switch. Não. O Generations não dá, mano. Só dá pra você jogar se o Switch estiver desbloqueado e você jogar o Double Cross. E aí você faz um esquema lá de um patch pra você poder jogar com o Generations Ultimate. Mas o Generations Ultimate normal não dá, mano. Sim, bloqueado. Também prefiro o físico. É, então, mano. Infelizmente não dá, porque você tem que usar um patch, mano. Tinha ido comer o pão que fiz. Tava show. Finalmente acertei a receita de pão francês. Aí sim, mano. Quando chegar os cabos aqui que eu vou te entregar, eu vou experimentar esse pão aí, hein, mano. Boa, 1313. Tentei fazer pão uma vez e ficou muito duro. Comecei a fazer 10 horas da manhã. Terminei 3 horas da tarde. Sem contar que foi a quarta tentativa. Ah, se ficou bom, valeu a pena. Exatamente. Agora já pegou a manhã. De grande parte, pelo menos. Até porque, ah, teve coisa que eu peguei a manhã, aí eu fui fazer de novo e isso aí é ruim. Mas eu não tô... Como é que é? Confiando no pessoal. Porco por aí. Então, decidi aprender. Hum. Se tiver, eu levo. Beleza, mano. Então, eu acho que eu vou pegar o Generations no Switch, então. Eu recomendo, mano, Adriano. Hum. No Switch, vira e mexe, o Generations Ultimate tá em promoção. Eu comprei ele em promoção. Eu paguei, acho que 140. 140, 120. Foi por aí, mais ou menos. E, mano, eu vi muitas, muitas, muitas promoções desde que eu comprei, mano. Eu vi muitas promoções rolando. Eu recomendo você dar uma olhada aí na... Ficar de olho na... Na e-shop, né? Porque tá sempre enrolando promoção. Sala principal e as salas do lado. Vamos pela sala do lado, é claro. A primeira dessa aqui tá escura. E aí, o que que tem aqui? Nada, só tem escuridão. Não dá pra ver nada? Deixa eu ver do lado de cá. Nada aqui, nada aqui. Então, temos que ir na sala principal mesmo. Embaixo da escada não tem nada. Tem nenhuma dica aqui? Não. Vamos embora. Será que é um boss, mano? Lindos cabelos você tem, Alice. É a foto que eu te mandei. Entendi, então... Ah, Alice! Delighted de ver você de novo, meu querido. O seu chegado está enrola com a oportunidade em sua própria. Ah, não. Eu nem sabia... Ah, não. É digital, Maradilena. Essas promoções que eu vejo. É about to pop. It requires only a medicament to your help velocity. I don't have much experience, but I do need to reconstruct my... We can barter. Have a nice screwdriver, nearly new, or a nice hammer if you're more interested. There's a train that's corrupting Wonderland, and I'm looking for help to restrain or destroy it. Most Vexitaceous, no doubt, will address that monstrosity directly. That's to say, eventually. Now, let's intermediate more important matters. Due to a lot of hysterical foul-up, some of the show's requisites need to be gathered. The munificent script needs fetching. The writer's overly imaginative and exploring several endings. Then, you'll need to assemble the show's tune-deaf music. and, finally, gather our stars! The show's tasty... ...and they tasteful performers. You should leave now. The essentiality of haste is essential. Hmm... It hardly seems you're ready for the show. Why can't you assemble these things yourself? ...and the empressorio has arrangements. Ducks in a row, fish to fry, calls to Newcastle, etc, etc... ...and the render, then we can battle our rock-classes. ...and then we can battle our rock-classes, as the case may be. N'esto is the writer cantankerous? To a personage of your distinguished repudiation, I blush at the notionality, he's an octopus, by the by, lives over that way, tadaa. O que é isso? Vamos trabalhar. O que é isso? Nada aqui... Não tem nada aqui, né? Ué? Fica daquele lado. Eu peguei o negócio e o negócio nem fez o barulho, nem nada. Ah, tá. Abriu a porta. Espera aí. Vamos ver aqui. Você está suficientemente fortificado para chutar um... Para encerrar essas criaturas. Para chutar um... Na verdade, para você chutar aí essas criaturas e tal. Ele ia falar Kicksamass. Sério? Chato é que ele fecha o... Ficou. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, ó. O que é isso aqui, mano? Tem umas bolhas subindo aqui, ó. Como que podia me levar lá pra cima, né? Certo. Opa. Lá em cima, ali. E... Não tem mais nada aqui, não. O que que eu vou... Ah, tá. Tá ali. Tava procurando isso mesmo. Tá ali pimenta. Pera aí. Peguei minutos com 990. Tá quase. Boa, mano. Bloodborne PC. O que está acontecendo com a Sony? Bloodborne PC, mano? Foi confirmado? Ah, o boato eu vi, mano. O boato eu vi. Mas eu não vi confirmação ainda. 16 dólares. Ou seja... 1 milhão de reais. Hum... Bloodborne PC. Versão física de Monsters and Generations Ultimate do Switch. Achei por 222. Com frete incluso. Hum... E fazem 8 vezes aí, ó. Tentando, mas fechei a página pra não comprar. Tô tentado. Ainda tem que começar o Monsters and Generations Ultimate. É verdade, mano. Começa o 4 Ultimate, cara. O 4 Ultimate você vai ter bastante coisa pra fazer, mano. Porque o GU tem... É o Monsters and Generations que você tem mais coisas pra fazer de todos, tá ligado? É o que tem mais Monsters, o que tem mais conteúdo. Mas o 4U, na minha opinião, sincera, é o que tem a melhor história de todos, na minha opinião. Eu gosto demais da história do 4 Ultimate, mano. Você tá maluco. Demais mesmo. Isso aqui parece ser caminho, né? Não quero seguir caminho ainda não, mano. Vamos brincar com isso aqui. Isso aqui eu vou lá pro outro lado, né? Então vamos lá. Vou pegar esse dentinho aqui. Tinha um dentinho ali embaixo também, né? Vou ter que passar lá depois. Vou pegar esses dois aqui primeiro e eu já volto. Oh, porra! Não! Tá bom. Não tem problema não. Só subir. Onde que eu vou pegar aquele ali? É isso. Eu não caia ali embaixo, né? Foi de onde eu vim, né? Ah, fiz errado. Tá bom, tá bom. O primeiro pulo tem que ser longo. Assim, olha. Certo. Para lá não tem mais nada para ver, não, né? Eu já fui em todos ali, já peguei o que tinha que pegar. Não vejo nada de escondido. Vamos embora. Vamos para a boca do tubarão aqui. Vamos para o Lorde Jabu-Jabu. Eu te entendo, Adriano. Mano Yang te entende mesmo, né? Para a compra, esse daí está frenético. Uma distilera rica, com um frio de halitose e rio. Um sonho de um gênios não reconhecido. Desenvolvido. Mais feitos do que uma barriga do Dublín. O Carpenter me enviou. 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 Não lembrou. Eu tenho que encontrar um pouquinho mais para você. Eu não sei. Esquecipro que existe uma parede. O Carpenter me enviou. O Carpenter me enviou. Tem uma espécie de arte? né? O que é aquilo ali, mano? Um monte de garrafa de cachaça. Eu vou voltar porque tem um porquinho por ali. Não, Manu. Ela pequena, ela tem sabão no pé, velho. Acho que grande ela fica de boa até, mas quando ela tá pequena, ela tem um sabão monstro no pé. Chegou no canto, você não consegue voltar mais, tá ligado? Ué? Não, Manu. 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 Tem que achar. Não, Manu. 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 Sobe, Manu. Não, Manu. Não, Manu. Não, Manu. Não, Manu. Tá, Manu. Não, 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 Manu. Vai, Manu. Não, Manu. Não, Manu. Não, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Já era, Manu. Vai, 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 Manu. Manu. Vai, 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 Manu. Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu.